Tendo o pressuposto que a gente está aqui celebrando sua carreira, sua história de vida, se olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Tem um ponto baixo, tem um momento que você olha assim e fala, caramba, tive que passar por isso para estar aqui hoje. Nossa, acho que eu lidei, lidei, né, que fala? De lidar? É, eu lidei muito bem, acho que com as adversidades, assim, com o tempo que eu não consigo nem me recordar, assim, de alguma coisa que para mim, eu acho que mais coisa de depressão mesmo, assim, que é a única coisa assim que... Mais do que coisa de grana? 2015, assim, que foi onde eu comecei a ver papel demais, tá ligado? E aí ficar um pouco confuso, assim, de tipo, levar uma grana, ah, você quer levar uma grana para casa? E eu falar, tipo, ah, quero, quanto? Eu falo, sei lá, 50 mil, o cara tá? E dava assim, aí eu chegava assim no hotel, eu olhava e ficava, meu Deus, que loucura, que doideira. Tipo, mil reais resolve a vida de um monte de gente, dois mil reais, eu aqui com um dinheirão, assim, eu ficava olhando, caralho, que loucura, eu ficava feliz, ao mesmo tempo ficava meio estranho. Deixa eu beber aqui, minha língua tá saindo. Sentia um pouquinho estranho, assim, aí acho que essa época foi a época que eu mais fiz show meio atribulado, assim, subia no palco, achava legal e tudo mais, mas descia do palco aí, dava aquele... Aquela coisa, assim... Era bom pelo show e ruim pelo... Era bom na hora do show que aliviava qualquer coisa, assim, mas quando acabava o show tinha, assim, uma sensação estranha de medo, sabe, de não saber por que isso tudo tava acontecendo comigo, assim, porque que... E se você para pra prestar atenção é um pouco fenomenal, assim, meio... Total. É uma coisa, uma coisa que acontece... Uma faísca e... De poucos em poucos, sabe, de poucos não, de muitos e muitos anos, assim. E aí eu ficava assim, nossa, geralmente quando as pessoas são assim mesmo, sei lá, escolhida pra acontecer isso, elas morrem cedo, sabe? Aí me entrava numa nóia de que ia acontecer alguma coisa comigo, que alguém tava me perseguindo, sabe? E aí sempre fui muito sozinho, então era sempre tudo muito pra mim e tal, tentando tirar minhas próprias conclusões das paradas, até que eu tive que ir no médico e lembrei que... e percebi, né, que se eu tivesse ido antes... Mas como, pô, a minha criação não tem essa orientação de tá indo a médico quando tá se sentindo mal, tá ligado? É, normalmente os pais falam que é falta de fé, né, falta de... É, falta de alguma coisa, na verdade meus pais nem sabendo ficava dessas coisas, porque eles iam me dar o maior apoio, eu ia me dar... não, nunca deixava, assim, sempre fui muito... trabalhei aqui, como é que tá por aí? Tá sensacional, tá ótimo, tá incrível, sempre fui assim... Eu acho que essa foi a coisa que mais me... mas mesmo assim ainda não me impediu de crescer, pode prestar atenção que de lá pra cá só cresci, entendeu? Não me impediu disso. Mas é porque você tinha tanta coisa pra fazer que não tinha muito tempo de ficar assim, porque já tinha outra coisa e outra coisa e outra coisa... E aí quando eu olhei pra trás, assim, eu ficava tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz até aqui? Até onde eu vou? Eu tenho vinte e poucos anos e tem esse tanto de gente que olha pra mim e vê minha... Minha vida e julga do jeito que quer, tipo, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que acontece, tira suas próprias conclusões, fala do jeito que quer, inventa o que quer inventar e tudo mais. E quando eu tiver quarenta, onde é que isso vai parar? Sabe? De dar uma pressão, assim, até eu conseguir me alinhar, né? Comigo mesmo, né? Eu acredito... Tudo é vibração, tá ligado? O ventilador, ele não é bom quando ele não tá bem no teto, ele fica fazendo assim, entendeu? Mas quando ele tá bem alinhadinho, quando a marca consegue fazer ele bem, ele gira perfeitamente. Você nem percebe que ele tá lá. E aí é só a brisa que vem, entendeu? Então, eu quis me tornar esse ventilador aí. E é como se é no palco. No palco você nem percebe que você tá fazendo show. Nem me ligo. Eu faço uma hora ou duas ou quinze minutos ou uma hora e quinze. Pra mim, foi aquele momento de estar ali no palco e fazer meu show, fazer minha arte. E é tentar expandir isso pra vida normal também. Ele tá nesse estado de... Eu tenho controle, eu consigo... É, tentar entender mais ou menos assim, onde é que eu tô, que momento eu tô, pra onde eu vou. É, se serve de consolo, isso eu acho que é todo mundo é assim, em pequeno ou grande escala, tá todo mundo tentando entender qual é a nossa parada aqui. A diferença pra você é que foi muito rápido e é um negócio gigantesco. Isso que é o problema, porque se fosse uma coisa mais gradual, se demorasse 30 anos pra chegar onde você chegou, talvez você se acostumaria mais... É aquele negócio de caralho. Ia vir com outra história, ia vir com mais perrengue, com mais... Mas você não tem escolha. Aconteceu. Já aconteceu. E aí é o que você tá fazendo agora. É entender isso. Tipo, eu penso, eu não posso mais não ser famoso. É, não tem essa opção. É, então... Desligar e falar. Então eu já sei, tipo, como vai ser meu enterro. Como? Tá ligado e vai ser...